O Sinal da Cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Oração ao Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Concedem-nos que pelo mesmo Espírito Santo, saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém Oração inicial Ó Jesus, agora quero rezar sete vezes o Pai Nosso, unindo aquele amor com que vós santificastes Primeiro Mistério Circuncisão de Jesus Pai Eterno Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em negação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai com nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Segundo Mistério O Suor de Sangue Pai Eterno Pelas mãos imaculadas de Maria E pelo Divino Coração de Jesus Ofereço-vos os horríveis tormentos de Jesus Do Horto das Oliveiras E cada gota do seu suor de sangue Como reparação dos meus pecados De coração e os de todos os homens Como reparação pelos tais pecados E pelo aumento do amor a Deus e ao próximo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai como nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Terceiro mistério A flagelação de Jesus Pai eterno Pelas mãos imaculadas de Maria E pelo divino coração de Jesus Ofereço-vos as milhares de feridas As dores cruéis E o preciosíssimo sangue de Jesus Derramado na flagelação Como reparação dos meus pecados Da carne e os de todos os homens Como reparação pelos tais pecados E para a conservação da pureza Principalmente nos meus parentes Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em revelação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai com nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Quarto mistério A coroação de espinhos Pai eterno Pelas mãos imaculadas de Maria E pelo divino coração de Jesus Ofereço-vos as feridas As dores e o precioso sangue Da santa cabeça de Jesus Derramado na coroação de espinhos Como reparação dos meus pecados de espírito E os de todos os homens Como reparação pelos tais pecados E pela expansão do reino de Cristo na terra Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai como nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Quinto Mistério O Caminho da Cruz Pai eterno Pelas mãos imaculadas de Maria E pelo divino coração de Jesus Ofereço-vos os sofrimentos de Jesus Na sua via sacra Em particular na Santa Chaga do Ombro E o precioso sangue da mesma Como reparação da minha revolta E a de todos os homens contra a cruz Do meu resmungar contra as determinações De vossa santa vontade E de todos os outros pecados da língua Como reparação pelos tais pecados E para obter o verdadeiro amor à cruz Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai como nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sexto Mistério A Crucificação de Jesus Pai Eterno Pelas mãos imaculadas de Maria E pelo divino coração de Jesus Ofereço-vos o vosso divino filho na cruz Suas chagas nas mãos e pês E as três torrentes de seu santo sangue Que delas se derramaram por nós Sua extrema pobreza Sua obediência Todos os seus tormentos do corpo e da alma Sua morte preciosa E a incluída renovação dela em todas as santas missas da terra inteira Como reparação de todas as transgressões dos santos votos E regras das ordens e congregações Dos meus pecados e do mundo inteiro Em favor dos doentes e dos moribundos Para obter santos sacerdotes E leigos Nas intenções do Santo Padre Para a restauração das famílias cristãs Para a fortaleza na fé Por nossa pátria e a união dos povos em Cristo e sua igreja Como também pela diáspora Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai com nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sétimo Mistério A abertura do Santo Lado Pai eterno Pai eterno Dignai-vos aceitar para as necessidades da Santa Igreja E como reparação dos pecados de todos os homens O preciosismo sangue e água que emanaram da chaga do divino coração de Jesus E sede para todos nós clemente e misericordioso Sangue de Cristo Último e preciosismo tesouro do seu sagrado coração Purificai-me de todas as culpas Minhas e alheias Água do lado de Cristo Purificai-me de todos os castigos do pecado E apagai as chamas do purgatório para mim e para todas as almas santas que nele estão Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém